E aí pessoal, beleza? Aqui eu falo o Necrois, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Life in Darkness, aqui no Terraria 1.4 no modo Bastermolt. E hoje, venham comigo nessa jornada, vamos aproveitar um pouco da nossa primeira lua de sangue aqui no mapa, espero que dê tudo muito certo. E ainda bem que eu não matei a Joaninha por estar com o item que protege, porque senão eu ia ter azar e já ia ser uma merda, porque se eu tivesse azar já nessa primeira lua de sangue, mano, ia ficar muito triste. Oh, será que não? Por quê? Tem chance de dropar o comedor de moedas, é um dos itens que eu mais quero no momento, porque ele já vai me adiantar bastante coisa, ainda mais quando eu começar a pescar, cara. Por quê? Geralmente eu costumo pescar e guardar alguns peixes de pesca dentro do comedor de moedas, facilita muita coisa. Eu já tô vendo a hora ali de eu começar a usar a farm aqui também, os cara que tá batendo aqui, o zumbi sangrento aqui tá dando muito que knockback, hein? Até o momento eu vou aproveitar um pouco fora da linha, se eu acabar morrendo, aí eu vou apelar, se eu acabar morrendo, apela. Tem chance de cair uma lágrima sangrenta, que dá a possibilidade de chamar outra, ou chamar outra não, ter outra blow de moon. Até o momento eu não consegui dropar nada disso, porque nem o colar de tubarão, nem o comedor de moedas, né? Nenhum dos itens legais até o momento foi dropado. Vou fazer os bichos se jogarem dentro da lava. A noiva, a primeira noiva que eu vejo, já que essa daqui é a primeira blow de moon que tem, né? E até agora nada de comedor de dinheiro, cara. Eita estrela, foi quase, hein? Duas estrelas, tá chovendo estrela também? Já? 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 Aí, dropou! Calma, 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 não posso morrer, não posso morrer. Calma aí que o comedor de moedas ali acabou de dropar. Uma boa dessa vez. Faltou alguns itens da blow de moon, mas o comedor de dinheiro já é um ótimo começo. Já é um ótimo começo mesmo. Uma moeda de ouro, mano. O cara dropou uma moeda de ouro ou depois juntou uma moeda ali de ouro, velho? Acho que juntou uma moeda de ouro depois de tanto tempo. Tá frenético o bagulho aqui, frenético. É só um evento, cara. É só um evento. É só um evento. Quatro horas da manhã. Tá pra acabar. Sofrimento. Duas moedas de ouro apenas na minha mão. Não é bem na minha mão, mas... Vocês entenderam. Banho de sangue. Conclua. Conquista desbloqueada, na verdade, né? Conquista... Oxi. Aí, consegui uma lágrima sangrenta. Meu Deus, vou acabar morrendo. Not... Not... Not good. Not good. Aí, pronto. Consegui tomar uma porção aqui rapidão. Tô com 10 moedas de ouro na mão, mano. Fora o que tem lá, né? Guardar aqui as moedas de ouro, claro. Não posso perder. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou conseguir pegar as coisas ali. E o comedor de dinheiro, cara. Até que enfim, mano. Demorou, hein? Pegar ali o dinheiro que eu consegui, né? Bora ver quanto é que deu. Mais uma moedinha de ouro na mão. Mais... Mais... É, consegui... É, bastante coisa. Mais moedas de ouro. Dá um kick stack aqui embaixo, rapidão. Outras joaninhas, na verdade. Não é só uma. Aqui em breve eu pretendo colocar tipo um NPC pra morar aqui, aqui embaixo. Só tem que achar NPC. No caso vai ser NPC cabeleireira, né? Colocar ela pra morar aqui embaixo pra chamar a atenção dos inimigos da noite. Os zumbis, os mobs, né? Mais hostis, né? Pretendo colocar ela aqui embaixo. E... Depois disso, cara. Só alegria. Então esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu buguei aqui de leve. Espero que tenham gostado. Só fui curtindo um pouco mais do evento. Primeiro evento de lua de sangue aqui no mapa. Já consegui os itens que eu procurava tanto. Esse itemzinho aqui. Queria muito... É... O que mais? Eu consegui a lua aqui, pronto. A lacrima sangrenta também, que é um item muito bom. E é com isso que eu vou ter a oportunidade de ter outras luas de sangue. E ver se eu consigo os outros itens da lua de sangue do pré-hard mode. No master mode. Fora ainda que tem os bichos da... Da... Da blow de moon, né? Que é os bosses, entre aspas. No começo, no pré-hard mode, não tem. Mas no hard mode, já tem alguns bosses, entre aspas. São semi-bosses, na verdade. Mas esse aí foi o vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e comenta. E é isso aí. Falou. E fui. Valeu. É isso aí. 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 You know I'm next